A CIDADE NO BRASIL Ai, ai, ai. Agora, as pessoas de russas vão saber quem eu fui. A nossa proposta é fazer uma festa mais popular, sabe? O que você está fazendo com essa pessoa que vai toda a minha calçada? Pra carreter, tá falando com o que, criatura? Fica aqui, Miguel. Ô, minha flor. A minha cabeça é cheia de palavras. E se eu não gritar, eu fico louca? Eu vou mostrar o meu balê pra vocês querem isso. Tem mal o que fazer pra carreter. Você, Maria, é igual aos outros. Não valoriza a arte. Quero ficar igual a Ana Pavlova. Balé? No meio de uma festa de forró? As pessoas vão rir de você. Elas vão te vaiar. O que você sabe de balé? Não tem mais espaço. Desista disso. Um artista nunca deve deixar os palcos. Te abandonaram aqui também, foi? Pacarrete, é forte como uma da Caru. Você sempre gostou de aplausos, minha irmã. Vamos dançar, Pacarrete? Vamos, ensina a dançar como tu ensinava lá nos colégios em Fortaleza. Tá indo pra Paris finalmente, meu amor? Tão me traindo. Eu queria ser jovem. Voltar atrás. Eu podia tudo. Era importante. Margarida em francês. Pacarrete. Gê Suízo, Nick. A пока que a caper vai. Ainda não vai. Ainda não vai. O que é isso?